O Estado é uma parte das administrações públicas, inclui os serviços centrais sem autonomia administrativa e financeira, por exemplo, as direções gerais dos ministérios. O universo das administrações públicas é muito maior que o do Estado. Estão lá, por exemplo, as câmaras municipais e juntas de freguesias, os governos regionais, a Assembleia da República, a RTP, os hospitais públicos, o Instituto de Segurança Social, entre tantos outros. Um teste rápido para avaliar se percebeu. Os serviços municipais de abastecimento de água serão Estado? Não, embora façam parte das administrações públicas. A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, mais conhecida como o Infarmed, será Estado? Não, mas faz parte das administrações públicas. A Direção-Geral da Educação é Estado? Sim. E a Junta de Freguesia de Campo de Ouro é Estado? Não, embora faça parte das administrações públicas. Só mais uma. A Autoridade Tributária e Eduaneira é Estado? Sim. Isto é consigo e agora já sabe o que é o Estado e que nem todos os serviços públicos são prestados pelo Estado e que não só o Estado presta serviços públicos que interessam a todos, como a saúde, educação, saneamento básico, entre tantos outros. Para saber mais, vá a Pordata.pt A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde